Em janeiro de 2023, né, a gente tem aí o jogador Daniel Alves, que foi acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em uma boate na Espanha. O fato foi ocorrido em dezembro do ano passado. O lateral foi detido e está em prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro, Gat, do ano passado. É mesmo, olha só, o dia do meu aniversário. Já teve quatro pedidos de liberdade negados. Por conta do caso, um protocolo existente em bares e restaurantes na Espanha ganhou o destaque em vários países, inclusive o Brasil, e gerou a criação do também, graças a Deus, do protocolo não é não. Confira os detalhes do BT, que depois a gente vai ter uma entrevista esclarecedora com a advogada aqui para você conferir todos os detalhes. Preso preventivamente na Espanha desde janeiro de 2023, o jogador brasileiro Daniel Alves, de 39 anos, enfrenta a acusação de ter violentado uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Segundo o jornal espanhol El Periódico, a mulher estava na casa noturna com duas amigas. Lá foram convidadas por meio de um garçom para a mesa de Daniel Alves na área VIP. O protocolo no calling foi criado pelo governo de Barcelona em 2018 para combater agressões sexuais e violência machista em espaços de lazer da cidade, como discotecas e bares. Cerca de 40 locais da capital catalã aderiram ao protocolo, que foi reativado no final de 2022, após a pandemia da Covid-19. Os locais aderentes ao protocolo recebem treinamento e acompanhamento e devem aplicar medidas específicas para combater a violência machista. Segundo especialistas, a Boate Sutton, onde teria ocorrido o caso, aplicou rigorosamente o protocolo no calling. Barcelona não é um caso isolado. Há um protocolo semelhante em toda a Cataluña e também em cidades como Madrid e Pamplona. Os responsáveis pela criação do protocolo no calling afirmam que ele inovou ao envolver o setor privado de lazer na luta contra a violência de gênero. Em 2019, uma pesquisa mostrou que, na Cataluña, uma em cada dez agressões sexuais ocorre em bares e casas noturnas. No dia 29 de dezembro, o presidente da República sancionou sem vetos a lei que estabelece o protocolo não é não, está aqui, ó, destinado a prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas, como as casas noturnas, boates, casas de espetáculos musicais em locais fechados ou shows. E para entender mais sobre essa nova lei que protege nós, mulheres, estamos recebendo a advogada Michelle Amorim. E, claro, contamos com a sua participação. Boa tarde, doutora Michelle. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Estamos, inclusive, na mesma sintonia de azul. Tudo azul nesse momento onde não é não, de fato, né? É, de fato, onde é 2024 já iniciando com a criação desse protocolo, justamente para estar aproveitando essa energia nova, né? É. E a gente aqui de não é não, de azul, aproveitando a força até que o próprio azul traz da prosperidade. Da prosperidade. Inicialmente, obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez tratando desse assunto. A gente é que agradece ainda mais em um mês como janeiro, que é o janeiro branco, que também fala de saúde mental, né? E, doutora, assim, eu acredito que seja importante, neste primeiro momento do nosso bate-papo, para tirar as dúvidas do público de casa, o que é, de fato, o protocolo não é não e como será o funcionamento da lei. Certo. A lei, na verdade, ela cria um protocolo. O que seria a criação desse protocolo? Ela define regras, atos, condutas que devem ser seguidas pelo estabelecimento, né? Então, através dessa sequência, se cria um mecanismo que ele vai trazer uma proteção maior para a mulher. Por exemplo, vi o caso do Daniel, que já foi até colocado, que você vê que a casa noturna que ele estava no período, eles ofertaram de forma muito rápida o atendimento à vítima, o acolhimento, a questão do chamamento da polícia, a questão do fornecimento das imagens. Então, toda essa sequência de atos, ele facilitou na investigação e trouxe as provas para o processo. Então, quando a lei 14.786 foi sancionada agora, foi justamente nesse intuito que nós também tenhamos, a nível nacional, um protocolo que ele determine a ação do estabelecimento que ele deve seguir em prol da mulher. E está aqui o site, inclusive, que já você pode conhecer, né? Sobre o Não é Não, você vai acessar. Aí a gente colocou no nosso tablet, onde você vai ter já um conhecimento sobre o que é o Não é Não, conhecendo a história, projetos que amamos fazer. Então, está aí, dá para mostrar? É, né, gente? Tem que espelhar, né? Não está espelhado ainda. Mas, doutora, o dono do estabelecimento, ele é o principal responsável pela seguridade dos seus clientes. Então, qual é a responsabilidade dos estabelecimentos que eles se enquadram na nova lei? Então, o estabelecimento, ele vai ter que submeter os colaboradores, funcionários a cursos de atualização e sobre o protocolo. Mas tem que ser definido no próprio estabelecimento, por exemplo, um código de identificação que aquela mulher possa identificar para um garçom, para uma funcionária, alguém da limpeza, no banheiro, que ela está em situação de violência. Que ela possa, de uma certa forma, fazer um símbolo simples, pedir um determinado drink e que ela consiga se comunicar a respeito desse sinal que ela está em situação, que ela está pedindo socorro. Além dele ter, do dono do estabelecimento, ele ter a responsabilidade agora de capacitar os funcionários, ele tem que ter alguém apto a desenvolver todo o protocolo naquele estabelecimento. Porque a pessoa vai ter que ter toda a compreensão de todas as medidas que deverão ser tomadas naquele exato momento, conforme cada caso. Sabemos que alguns locais e instituições podem ter seus próprios protocolos, né? Mas, de acordo com a lei, tem a possibilidade de existir lugares que a lei terá sua eficácia barrada ou não cobrirá a proteção para as mulheres. Vem aí chegando, inclusive, o carnaval, os bloquinhos, né? Não, uma das pressas da aprovação da lei agora nesse momento é justamente pegar esse momento pré-carnavalesco, porque a gente sabe o quê? Que são períodos de festa, principalmente carnaval, que a gente vê que o aumento de violência contra a mulher, ele tem um aumento muito grande em razão do consumo do álcool. Então, o protocolo, ele vem com essa preocupação nos ambientes com álcool, né? Então, isso quer dizer apenas o quê? Que nos ambientes que existem, o consumo do álcool, o comércio do álcool, existe a definição daquele protocolo. Algum lugar que essa lei vai ser barrada, esse protocolo vai ser barrado, não. Mas ele não vai ser definido, ele não vai ser criado. Por exemplo, como a lei destaca no caso de locais com eventos religiosos, né? Então, não é que ele seja barrado, ele só não vai ser criado naquele local. É uma falha? Ao meu ver, sim. Mas aí a gente entra a questão de legislação. Todo um processo, uma logística. Todo um processo muito grande que não cabe a gente discutir agora aqui. Mas, assim, já nesse momento que a gente é um país que nossa cultura é do carnaval, é de festa, é de bebida, é de consumo alcoólico, então ele traz essa proteção para a mulher. E é preciso que a gente diga ainda que a mulher não apenas no sexo biológico, mas é que se identifique como do gênero feminino. Com certeza. E as mulheres no Brasil acabam por sofrer diferentes formas de violência em diferentes lugares. Vai ter alguma consequência para o agressor que já foi, no caso, reincidente? Tem, sim. Porque o que ocorre? No desenvolvimento do protocolo, quando o BAH fornecer para a polícia, quando ela requisitar que for oficiado, que o BAH fornecer a imagem, por exemplo, as câmeras de segurança, você vai ver, vai ter ali desenhado o crime que foi praticado. Então, através de todo esse material que vai ser levantado para a polícia na fase de inquérito, aí o agressor, ele vai ser iniciado com base no material que foi levantado. Então, se ele for reincidente no momento da dosimetria da pena dele, a gente vai ter um cálculo com o acréscimo da pena. Então, assim, vai abrir a possibilidade de ter uma série de provas produzidas pelo próprio dono do estabelecimento. Por exemplo, eu já tive situações que eu estava em um restaurante que na hora do lado o marido começa a agredir verbalmente a esposa e quando a gente questiona, que a gente fala com o garçom, o garçom vira e diz assim, ah, mas ele é marido dela. Como se isso desse autorização para a violência verbal, né? E a partir desse momento, não. A postura não é ele é marido dela. A partir desse momento, alguém já vai ter que estar preparado para acompanhar e para dar um suporte na hora que ela acionar, na hora que ela precisar. Com certeza. E as mulheres no Brasil, elas vivem uma constante insegurança, como você presenciou nesse caso. O quanto era importante a aderência de um protocolo como esse, que virou, assim, lei no Brasil e também para o Piauí? Ao meu ver, é maravilhoso. Porque, infelizmente, o direito penal, ele está tendo um trabalho educativo de vir ensinar para as pessoas o que não pode, né? Porque se eu te digo sim, você entendeu que sim, que eu estou permitindo, que eu estou aceitando. Se eu estou dizendo não em uma noitada, dependendo do ambiente, a outra pessoa, um homem ou outra mulher, está entendendo que eu não estou te dizendo sim, mas eu estou te dando a possibilidade de tentar me persuadir, de continuar me cantando e continuar insistindo. Então, o protocolo, ele vem para te dizer que essa insistência, ela ultrapassa, ela já consiste em um constrangimento, ela pode consistir em uma agressão física, por exemplo. Então, a lei, ela mais uma vez vem para ver se a gente muda um pouquinho essa nossa questão cultural, né? Opa, isso aqui é crime, isso não pode. É, não pode mesmo. Inclusive, numa mesa, num bar, onde a gente vê muitas vezes também o próprio agressor, né? Muitas vezes inserindo cada vez mais na mesa a bebida para que deixe a vítima vulnerável cada vez mais, né? Depois do caso do Daniel, foi interessante porque estadualmente diversos estados adotaram a lei e agora a gente tem a lei a nível nacional, trazendo toda a questão do protocolo lá no artigo 6º, principalmente no artigo 7º, e toda aquela sequência que deve ser observada. E isso é bastante interessante, a questão do poder público agora vir em contramão de forma conjunta para poder trazer o aperfeiçoamento e poder preparar os estabelecimentos e as pessoas que estão lá trabalhando para poder auxiliar a mulher no momento da situação de violência. Bom, demais. Doutora, e estando ali dentro do mesmo ambiente que ocorre uma importunação ou até mesmo vias de fato, gostaria de saber quais são as formas de acionar o protocolo, uma vez que a gente frisou que o site já está disponível de forma online para todos os esclarecimentos, mas também qual é o procedimento de cara? De cara, o estabelecimento vai ter que ter alguém preparado para atuar naquele momento. Então, de cara, você vai estar falando com um garçom, vai estar procurando gerente, se você estiver acompanhando alguma situação perto de você. Se for com você, o estabelecimento vai ter que ter definido, obrigatoriamente, um sinal que você comunique que você está em uma situação de violência. Você deve haver um sinal, há estabelecimentos, por exemplo, em outros estados, que você tem um drink que você pede, que se entende que você está dando a comunicação da violência. Mas se você está presenciando, como já ocorreu comigo, então você comunica ao garçom ou ao gerente, o estabelecimento, via de regra, vai estar tomando as medidas. A gente ainda não sabe, na hora, o que fazer direito. Chama o garçom ou chama o gerente e qualquer coisa denuncia, gente. Chama a polícia militar, patrulha Maria da Penha, todos os órgãos estão aí. E a gente deve, sim, aprender a estar ligando o 180 e estar denunciando a situação e estar pedindo o comparecimento da polícia no local. Verdade. E olha, a gente tem a participação dos nossos telespectadores. Vamos ver aqui na tela a dúvida da Ana Maria Souza. Boa tarde, tema importante. A doutora acredita que com a criação do protocolo de lei não é não, o combate ao assédio será mais combativo para nós mulheres? Um beijo para você, Mônica. Beijo, Ana Maria. Obrigada pelo carinho. E vamos responder a pergunta da Ana. Eu gostei da pergunta, Ana, porque é interessante destacar, Mônica, o seguinte, como eu já falei a princípio, precisa se entender que quando eu te digo não é não. Então, a partir do momento que eu tenho um protocolo que me garante, que valida, que dá um valor maior ao meu não, isso me ajuda até na minha proteção e no combate na violência que eu possa vir a ser submetida a sofrer. Olha só, a gente tem mais uma participação, né? Além da Ana, o Vitor Alcântara. Boa tarde, lindos. O tema é importante. Um beijo para você, Mônica. Gostaria de entender como a sociedade pode trabalhar junto para combater o assédio contra as mulheres em locais públicos. Beijo para você, Vitor, também. Vitor, a gente vem trabalhando através da OAB, por exemplo, das comissões. A gente vem trabalhando muito essa questão do não é não e a campanha não é não. Então, a gente já trabalha há alguns anos, desde a época da importunação sexual, da promulgação da lei de importunação sexual, que não é não. Então, assim, a forma da gente contribuir nos espaços públicos é realmente, através de campanhas educativas, é a gente podendo compartilhar nas nossas redes sociais que não é não. Não é uma permissão para você me cantar não, não é uma permissão para você insistir não, não é uma permissão para você insistir em me dar bebida alcoólica. Não é não, é simplesmente não. É isso. Para finalizar o nosso bate-papo, a gente gostaria de reforçar quais são os pontos que devemos prisar na nova lei para quem ligou a TV agora e encerrar esse bate-papo muito esclarecedor, de fato. O ponto mais importante é, aquele estabelecimento, ele está de acordo com o protocolo? Sim ou não? Então, se ele é um estabelecimento que não está de acordo com o protocolo, que ele não está preocupado com a segurança das mulheres, o que é que eu estou fazendo lá? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o poder que está sendo nos dados nesse momento. Então, aquele local, aquele estabelecimento que ele está trazendo o protocolo, que ele está trazendo a forma de eu me identificar, que eu estou numa situação de violência, aquele estabelecimento que ele mostra que ele vai te dar um amparato, tanto na questão do enfrentamento como da prevenção. Então, é um lugar para a gente estar ali, estar frequentando, estar compartilhando e estar mostrando que é um ambiente que ele realmente acolhe as mulheres e o protocolo. Não é não. E que a gente lá dentro está segura. Primeira coisa que a gente deve fazer é isso. Segunda coisa que a gente tem que aprender também é quais são os nossos direitos, o que é a importunação, aonde é o limite, até onde eu aceito, até onde você pode me cantar sem que eu me sinta agredida. Então, a gente precisa inicialmente logo também aprender o que a gente tem direito, como a gente pode exercer nosso direito e as formas que a gente pode mostrar nossa força. Por exemplo, validando os locais, os estabelecimentos, entendendo o que é meu direito, o que não é e como eu devo proceder na hora. É isso aí. A gente tem que buscar, antes de tudo e acima de tudo, nossa independência. Não estou falando apenas financeira, mas a questão é educacional para até nesses momentos a gente saber o que fazer e que medida tomar. É isso, doutora. E também aquela história que a gente sempre fala, né? É melhor prevenir do que depois ter que remediar. E todo cuidado é pouco, sim. Toda certeza. E a gente está aqui para finalizar a mostra no Instagram. Não é não, underline. Combatemos o assédio sexual e as violências baseadas em gênero. Tatuagens não é não, parcerias, palestras, conteúdos. O contato está aí através do e-mail no próprio Instagram e pelo Linktree, onde você vai acessar todos os detalhes e conferir aqui, olha, inclusive a Tatu não é não. Essa sim, dá para a gente usar bastante no Carnaval, né, Gaete? Vai ser demais. Obrigada, doutora. Sucesso, né? Muitas realizações e, claro, desde já muita saúde em 2024. E que a gente retorne sempre trazendo temas importantes como esse, principalmente quando a gente pensa quando o assunto é o que a gente viu muito em 2023, que foi a violência contra a mulher, feminicídio e muito mais, né? Que em 2024 os números de violência contra a mulher diminuam. Com toda certeza. Obrigada, sucesso. Obrigada, eu te agradeço.